Música 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 Ni hao Entrei em Hong Kong E a passagem aqui é Um absurdo Quer dizer, eu ouvi falar que Hong Kong é tudo caro E é caro mesmo, eu paguei 39 Dólar de Hong Kong Só pra Ir até numa estação lá Que eu vou encontrar minha amiga Nossa Senhora, é muito caro Encontrei com minha amiga Olá É a mesa de lá que encontrei no Cazaquistão, Almaty Sim Muito gostou Estamos esperando aqui o marido dela Que fica Ele está vindo aqui já pra cá A gente está indo num lugar chamado Dragon's Back Que é a costas do dragão É uma montanha que dá pra ver a cidade toda assim Então como Hoje é feriado Olha Fica pra ver que está cheio pra caramba esse lugar aqui Dei sorte, peguei aqui bem na frente Olha Beijo a pra cá Começamos a subir Começou de lado Vamos ver quanto tempo vai levar aqui Essa montanhinha aqui Acho que umas duas horas leva Mas Vai ser tranquilo Talvez Vamos ver Tá vendo essa montanha aqui? O pessoal antigamente Achou que parecia com as costas de um dragão Então Foi por isso que deram esse nome Pra esse lugar aqui O pessoal aqui tem bastante imaginação Olha o tamanho da fila Vai até o outro lado lá A gente já estava lá na verdade Esses aqui já devem ser mais ou menos os décimos ônibus que vem aqui A gente não conseguiu entrar Ainda falta mais ou menos uns Uns cinco ainda Pra gente sair daqui E parece que Os ônibus daqui De Taiwan a gente não pode ir em pé né Então Assim que ficar cheio né Os bancos O ônibus já vai embora né Então Isso faz demorar mais ainda né É bom porque Não fica lotado né Aí você não vai em pé esmagado né Mas E não Ela tá me imitando aqui Ela tá me imitando aqui Olá Outro ônibus Outro ônibus Cheguei aqui no topo da montanha Ok Ok This is the famous building So-called highest form building It's called the peak plaza Something like that And And this is where the tram There is a tram Climbing up It's too expensive So It's too expensive We sell them pack It's just for Ok Ok Bem O que ela disse aqui É que Aqui é o Um dos Um dos Dos prédios mais famosos aqui de Hong Kong E Tem um Um trenzinho aqui Que é antigo né E um restaurante bem famoso aqui também Que é um dos mais caros aqui de Hong Kong Assim Cada prato mais ou menos Ela disse que é Mais ou menos uns quinhentos dólares De Hong Kong né Isso é caro pra caramba É É Da hora Haha Que é que tá fazendo dia bonita aqui hoje Que nem ontem eu tava no Mirante Deixa eu ver se é desse lado Não, é do outro lado da cidade Pra lá Então dava pra ver essa parte inteira aqui e dava pra ver aquela parte da cidade também. Mas tá quente aqui, viu? Muito quente. Vou ver se eu pego uma sombrinha aqui porque tô orrando aqui nesse sol aqui. Saí de Hong Kong, tô de volta na China. E eu saí lá de trem, tô entrando de trem de novo pela estação na divisa entre Hong Kong e China. E é isso. Então vou voltar agora pra Shanghai, descansar um pouco né, que já tô cansado. Fim da viagem, por enquanto. Depois tem mais. HO 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 HO!